Fala aí pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E nesse vídeo estarei mostrando como adicionar fundo musical em seu vídeo. Então se você chegou aqui nesse vídeo à procura desse conteúdo, já vai deixando o like, se inscreva no canal se você é novo, que aqui estarei lhe mostrando passo a passo e de um modo bem detalhado aí pra você aprender de uma vez por todas. Você também que já está junto aqui no canal, não se esqueça de deixar o like pra tá fortalecendo o nosso trabalho aí, tá fortalecendo o nosso canal. Cada vez trazer mais conteúdo pra você, galera. A intuição do vídeo é mostrar como adicionar fundo musical no vídeo. Primeiramente, você terá que baixar um editor de vídeo. Eu pessoal, estou usando um editor de vídeo PowerDirector. Se vocês quiserem baixar, estarei deixando o link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. E o melhor que, quando você clicar no link, você vai ser direcionado para o download do APK PowerDirector, onde você encontrará a versão Pro gratuita. Então nesse vídeo, estarei mostrando como você adicionar música pelo aplicativo PowerDirector. Então você clicando no link que está na descrição desse vídeo, você já vai ser direcionado para essa página do download. Quando terminar o download e você for instalar, se você nunca instalou um APK no seu celular, vai aparecer ativar fonte desconhecida. Você tem que ativar essa função, fonte desconhecida, para que o APK seja instalado no seu aparelho Android. Com o aplicativo aqui já instalado, eu vou clicar nele aqui pra entrar. Eu vou aqui em novo projeto. E aqui vai aparecer as opções do formato do vídeo. Se você filmou deitado, você clica aqui em 16x9. Se for em pé, clica em 9x16. Vamos lá. Aqui é adicionar o nome do projeto. Eu vou botar aqui OK. Você pode escolher o nome aí, né? Aí eu vou escolher deitado aqui. Aí já vai abrir a galeria aqui. Pra você adicionar o seu vídeo, se você quer colocar o fundo musical. Então, aqui eu vou fazer o que? Eu vou escolher um vídeo aqui, né? Escolher um vídeo pra colocar aqui. Eu vou adicionar esse vídeo aqui que eu tava trabalhando na LASP. Arruma na LASP. Vou adicionar aqui, ó. Aqui já adicionei o vídeo, ó. Vou dar um play aqui. Aí, pessoal. Mais uma obra quase concluída aqui. Aí, ó. Essa aqui é a voz do vídeo que eu já gravei. É o ligamento aqui de... E aqui, eu vou adicionar um áudio agora, pessoal. Nesse mesmo vídeo aqui. Que eu... Clico voltando aqui. Agora eu venho aqui em áudio. Depois eu venho aqui em música. E aqui, pessoal. Vai ter a opção de você escolher as músicas da sua própria galeria aí. E tem aqui também, ó. Em... Chutextox. Esse nome aqui estranho. Vai ter um monte de... De música aqui. É opcional aqui. Diretamente do aplicativo. Aqui você clicou em cima. Já começa a tocar. Mostrar a música aí. Essa parte aqui. Essa música aqui que eu cliquei agora. Tem acertinho pra baixo. Pra eu baixar ainda. Mas essa aqui já tá baixada. Já que eu já baixei. Fica esse maiszinho. Aí pra eu adicionar é só eu clicar aqui em mais, ó. Aí já foi adicionada a música aqui no vídeo. Agora eu vou dar um play. Aqui, pessoal. Tô vendo aqui que o áudio que eu adicionei tá mais alto do que a minha voz que tá no vídeo. Aí se você postar um vídeo com um som mais alto do que a voz vai ficar chato, né? Porque a pessoa não vai entender quase o que a pessoa tá falando. Aí aqui eu faço o quê? Aqui sempre quando eu adiciono um áudio no vídeo aí que eu tô falando tudinho. Aí eu venho aqui, clico aqui no áudio, né? Venho aqui em volume. E aqui eu abaixo o volume dele. Eu coloco mais ou menos 20%, 20%, 15% por aí. Eu vou colocar 15% aqui pra vocês verem como fica o áudio agora. Vamos ver? Aí, pessoal. Mais uma obra quase concluída aqui. Aí, ó. Pode ir lá. Aí, pessoal. Como vocês viram aí, a voz tá saindo mais alto do que o som, o fundo musical que eu acrescentei. Então, fica um vídeo bem top, bem perfeito aí. Então, pessoal. Quando você for adicionar um fundo musical no seu vídeo, você tem que deixar o áudio de fundo mais baixo. Por quê? Porque quando você for escutar o vídeo, a sua voz tem que ser escutada. E o áudio tem que ficar no fundo, bem suave. Agora, pessoal. Se vocês quiserem adicionar só o áudio e tirar o som original do vídeo, aí você tem que colocar esse áudio aqui que eu acrescentei, 100%. Aqui, ó. Vou explicar mais direitinho aqui. Vou colocar aqui 100%. E agora você vem aqui no vídeo, eu clico em cima do vídeo aqui que eu adicionei, ó. O vídeo que eu adicionei aqui. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Aqui, ó. Esse vídeo aqui que eu adicionei. Eu clico em cima. Aí, aqui eu vou fazer o quê? Depois que eu clicar em cima, eu venho aqui em volume. Aí eu abaixo pro zero aqui, ó. Deixo em zero. O volume vai ficar em zero. E vai ficar só o áudio que eu adicionei. Aí, aqui eu vou dar um play. Aqui, como vocês estão vendo, a minha voz sumiu, né? Eu tirei aqui. E tô só o áudio. É isso aí, pessoal. Quando vocês terminarem a editagem, é só você clicar aqui nessa setinha aqui subindo pra salvar o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Preparei esse vídeo aí com muito carinho pra vocês aí. E se você gostou, deixa o like. Comenta aí, compartilha. Se você é novo aqui no canal, se inscreva-se e deixe sugestões para melhorias do canal. Desde já, agradeço a todos. E até o próximo vídeo.